Música Alô, alô! Aqui pra falar das novidades da semana no Alacarte. Essa semana temos cinco filmes muito diferentes de vários gêneros, diretores, elencos, etc, etc, e que eu acho que você nunca viu. Vou começar falando de um filme que eu assisti quando tinha 13 anos no cinema, e foi muito legal, porque o filme era proibido para 16 anos e meu pai me levou. Uau! Foi demais! É um filme de 1980, em inglês o filme chama-se A Agência. Em português ficou A Agência dos Assassinos. Aqui uma agência de publicidade, e fala desse milionário meio misterioso que compra essa agência de publicidade e começa aí trocando os funcionários, colocando pessoas da confiança dele. Mas o esquisito é que essas pessoas que estão entrando não são pessoas que vêm de outras agências de publicidade. Ninguém sabe muito bem quem elas são. E aí um dos funcionários que permanece, interpretado pelo excelente Saul Rubinek, começa a ficar encucado, encucado, ele é um cara cheio de teorias, e ele vai falar com esse amigo dele, um cara que é meio investigador e tal, e que fica realmente na dúvida e resolve investigar. E aí, não vou contar o que acontece pra você se surpreender. É aquele tipo filme thriller político, é filme de 1980, como eu falei, tem muito a ver com o cinema dos anos 70, né? Essa coisa de grandes corporações misturando com política, teorias da conspiração, é muito bacana, é um bom filme. Presta atenção na cena da geladeira e me fala se a cena não é muito criativa. Não vou contar o que acontece, mas você vai lembrar porque a cena é marcante. O filme tem Lee Majors, Lee Majors foi o cara nos anos 70, todos os garotos do mundo queriam ser Lee Majors. Ele foi o ciborgue, o homem de 6 milhões de dólares, se você tem mais de 50 anos, você lembra desta série. Foi assim um evento cultural, digamos assim, da época. E aí tem o Lee Majors no cinema, era tudo que um garoto, eu já tinha 13, como eu falei, queria assistir. Bom, mesmo que você não tenha conhecido o ciborgue, o homem de 6 milhões de dólares, e nem saiba quem é o Lee Majors, é um filme thriller político que vale a pena você assistir. Agora uma obra-prima, Juventude de Ingmar Bergman, de 1951. Foi assim o primeiro filme do Bergman realmente a acontecer, foi selecionado o Festival de Veneza, teve críticas incríveis, para você ter uma ideia foi o primeiro filme do Bergman a estrear no Brasil e conta a história dessa bailarina que está para estrear um novo espetáculo. E aí ela recebe pelo correio um diário e ela começa a olhar aquele diário e ela viaja no tempo para um período em que ela tinha ali seus 15 anos, quando ela teve seu primeiro amor. No comecinho de um verão, ela conheceu esse rapaz, eles tiveram ali um envolvimento e não vou contar o resto para você assistir. Bergman, como sempre, falando das mulheres com maestria, com muito talento, um filme muito bonito, um filme muito tocante, um filme muito feminino, como eu já falei. E como eu disse, foi o primeiro sucesso internacional do Bergman e o primeiro filme que estreou no Brasil. Um filme que não envelheceu, vale a pena você assistir Juventude. Embarque imediato é um filme brasileiro que eu acho que o grande destaque é Marília Pera. Faço questão de falar, porque assim, na minha opinião, Marília Pera foi a maior atriz do cinema, da TV e do teatro brasileiro. Tem grandes atrizes, tem gente que gosta muito de falar de algumas, também as considero grandes atrizes, mas pra mim, Euzinho, de Oliveira 4, nunca vi uma atriz como a Ilha Pera. Eu tive o privilégio de vê-la no teatro, de vê-la no cinema e, claro, na televisão. E ela realmente era uma pessoa que se transformava. Pensa em Pixote e pensa ela naquela novela que ela fazia, uma milionária que ficava pobre, que eu já esqueci o nome. Assiste ela aqui nesse filme. Ela se transforma, ela é aquele tipo de atriz que você não vê a cara dela, né? Ela é a personagem, você acha que ela é daquele jeito. E ela fez poucos filmes no cinema, né? Ela teve uma carreira muito grande na televisão, teve uma carreira de muito sucesso no teatro também, fez espetáculos maravilhosos. E no cinema foram poucas e aqui a gente tá trazendo esse filme. Ela aqui nesse filme é uma mulher que é casada com esse trambiqueiro profissional. O José Wilker, aliás, outro ator sensacional, que também, infelizmente, já não tá entre nós. Mas o personagem principal é esse rapaz, que tudo que ele quer é sair do Brasil. E aí vai cruzar com o personagem da Marília Pera, a Justina. Tem uma aeromoça muito sedutora, uma comédia divertida, um filme sem maiores pretensões ali de divertir. E que tem a Marília Pera. Como eu disse, uma atriz memorável, infelizmente, também não está mais entre nós, que fez poucos trabalhos no cinema. E aqui foi o seu último papel que vale a pena você assistir. Embarque imediato. Essa semana estamos trazendo filmes muito bons, que você provavelmente não assistiu. Mas o que eu vou falar agora, eu aposto um jantar que você nunca viu. Propriedade Privada. Dirigido por Leslie Stevens, em 1960. É um filme de baixo orçamento. Aquele típico filme B, daria quase pra chamar de um filme no ar. A história desses dois, dois bandidos, dois pilantras. Um mais experiente, o outro menos experiente. E esse mais experiente vai se dispor a seduzir uma mulher pra meio passar pro outro, que é muito tímido e inexperiente. Eles vão encontrar essa mulher muito garbosa, muito sedutora, num carro. E ela é casada, eles vão obrigá-la a levá-los junto pra casa deles, onde tá o marido, um homem mais velho, muito rico. E esse quarteto, então, vai conviver ali naquela casa. Essa mulher muito sedutora, esse desejo sexual muito latente. Não vou falar mais. É um filme muito psicologicamente forte. É incrível o resultado que o Leslie Stevens conseguiu. num filme de pouco orçamento, um filme feito em 10 dias de filmagem. Tem o Warren Olds, um ator que fez muito filme independente, filmes menores, mas também alguns filmes grandes, você vai reconhecê-lo. E esse filme ficou muito potente, assim, do ponto de vista dessa temática e dessa ousadia, né? Em 1960 ainda, o cinema americano era muito reprimido. Pra vocês terem uma ideia, foi o primeiro filme a estrear nos Estados Unidos nos anos 60, sem autorização da MPA. Quando até hoje você vai assistir um filme americano, você vê aquela apresentação, né, colorida e que tem uma cartela, que é a classificação indicativa que a MPA dá para os filmes, até hoje. E esse filme não conseguiu a classificação e estreou, claro, pequenininho, sem a classificação. Na Inglaterra, o filme também não recebeu classificação do órgão que dava a classificação e acabou estreando sem a classificação, classificado como X, né, que é muito grave. E teve um sucesso bastante razoável no circuito dos cinemas independentes de Londres e de diversas cidades da Inglaterra. Com o lançamento tendo sido pouco bem sucedido, o filme desapareceu. Até que encontraram uma cópia e a UCLA, né, a Universidade da Califórnia, restaurou o filme já no final dos anos 90 e a gente conseguiu descobrir e está trazendo para vocês. E, como eu falo sempre, né, um dos nossos trabalhos é achar filmes que vocês nunca viram e vale a pena. Esse é um, Propriedade Privada. E, por fim, a comédia, o Gendame e a Gendarmétis. Esse filme não foi lançado no Brasil, é de 1982, então a gente fez essa adaptação do título para vocês, que eu acho que ficou engraçada. Se você vem assistindo os outros filmes do Gendame, já sabe do que se trata. Louis de Funes, os seus companheiros da polícia, Gendame é o nome da polícia francesa, e as suas aventuras e desventuras, né. É muito engraçado, é muito divertido, se você gosta de comédia, é garantia de diversão. Se você já está vendo, esse daqui foi também o último filme do personagem e o último filme do Louis de Funes. Ele faleceria no ano seguinte, num infarte fulminante que ele teve, infelizmente. Bom, a história, novamente, ele está nativa lá em Santropê com seus colegas e eles recebem quatro belas mulheres, que são Gendames femininas, as Gendamettes, que vão para lá para serem treinadas por eles. Eles, obviamente, ficam todos muito faceiros com aquelas quatro belas policiais e vão ali começar, ele, claro, querendo impressionar as moças, e de repente uma delas é sequestrada, aí a outra é sequestrada por algum vilão misterioso e a gente vai acompanhar nosso amigo Louis de Funes, o Gerdame, nas suas aventuras com seus colegas. É uma outra comédia divertidíssima, se você tem gostado, vai gostar dessa. E o destaque é isso, né. Louis de Funes, infelizmente, já estava com um pouco de problema no coração, depois desse filme ele acabou se recolhendo para o castelo onde ele vivia, e pouco tempo depois, em 83, ele teve um infarte fulminante e faleceu. Mas deixou essa obra, esses filmes, esses personagens absolutamente deliciosos e que a gente teve o privilégio aqui de colocar para vocês cinco desses filmes. Continuamos atrás de mais alguns, porque ele tem uma carreira impressionante, ele fez mais de 120 filmes. Alguns nem eram comédias, bem no comecinho da sua carreira. Para vocês terem uma ideia, no começo da carreira de Louis de Funes, quando ele ainda não era conhecido, ele chegava a fazer cinco filmes por ano. Enfim, era um trabalhador do cinema, até que ele teve o primeiro papel principal, fez sucesso e aí se tornou um astro do cinema francês. A gente está procurando algumas das pérolas que ele fez das comédias dos anos 70, principalmente. Em breve virão, por enquanto você tem cinco, para dar risada, aliviar a cabeça e se divertir. E por falar em diversão, segunda-feira a gente traz para vocês uma temporada de French and Sounders, aquelas duas atrizes comediantes e roteiristas geniais. A gente já trouxe um episódio delas, que você talvez tenha assistido, se não assistiu depois vai ver. E aqui a gente tem uma temporada e cada episódio são sketches. Elas fazem paródias, elas fazem situações. O destaque é que em praticamente todos os episódios, tem pelo menos uma paródia de um filme super famoso. Tem paródia de O Sétimo Selo, tem paródia de Louco Obsessão, que é de rolar de rir. Tem Silêncio dos Inocentes, tem Thelma e Louise. Além, como eu falei, de outras piadas e outras histórias. Mas são sempre sketches, ou seja, tem um roteirinho, cada uma delas interpreta um personagem. Você vai dar muita risada, elas são muito, muito boas. A série começou nos anos 80, mas fazia tanto sucesso na Inglaterra que seguiu pelos anos 90. Essa é uma das temporadas, não é a primeira, porque infelizmente a primeira temporada não tem direitos para VOD. Problemas de contrato lá na Inglaterra, mas como não é sequencial, qualquer temporada vale a pena. Assista que você vai dar boas risadas. A série a partir de segunda-feira. Bom, me conta ali nos comentários se você por acaso já tinha visto algum desses filmes. Se você, como eu, era um garoto nos anos 50, que também gostava de Lee Majors, o ciborgue, e de repente seu pai te devolveu em agência, ou juventude do Bergman, mas os outros eu duvido. Conta lá qual que você vai assistir primeiro. Tudo isso para vocês, a partir de hoje, no nosso Petra Velasar de Salacarte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho